Avançamos mais uma vez. O palco recebe agora a Tereza Vasconcelos. A Tereza é professora na Escola Superior Agrária de Coimbra e investigadora no CERNAS, o Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade. A Tereza tem um interesse especial pelas interações que se estabelecem entre os seres vivos. Tereza, pronta? Boa tarde a todos. Eu vou contar aqui uma história. Em julho do ano passado, fui acampar para São Pedro de Moelho. E a minha filha mais nova, a Constança, encontrou um local que achou ótimo para pôr a tenda e chamou-nos. Era a Sombra de Pinheiros. Eu cheguei lá, olhei para as Copas dos Pinheiros e disse de imediato, não pode ser aqui. Mas afinal, o que foi que eu vi? Bom, eu vi que as Copas dos Pinheiros estavam avermelhadas, rarefeitas e consegui identificar esses dois sintomas porque sabia que provavelmente haveria ali um inseto chamado prisionária, que é nativo de toda a bacia mediterrânica. Mas afinal, perguntar-me a vocês, o que é que tem um inseto a ver com um local onde se pode montar uma tenda para acampar? A questão é assim, a prisionária é uma borboleta e essa borboleta emite uma feromona sexual, uma substância com que entraem os machos. O macho e a fêmea acasalam e de imediato a fêmea começa a pôr ovos. Os ovos eclodem, nascem lagartinhas minúsculas que começam a alimentar-se muito das agulhas dos pinheiros, causam a desfolha e foi isso que eu vi. Bom, mas o que é que acontece mais? A lagarta está nas copas dos pinheiros e para completar o seu ciclo biológico necessita de passar para a fase de borboleta. Desce então ao longo do tronco do pinheiro até ao solo onde se vai enterrar. Quando se enterra, metamorfoseia-se depois em inseto adulto e novamente a casala e o ciclo recomeçam. Ora bem, o que acontece normalmente é que estas populações de processionária fazem o seu voo durante os meses de verão e portanto os adultos ciclovem nessa altura e o desenvolvimento larvar nos meses do outono e do inverno. Mas na Mata Nacional de Leiria e em São Pedro de Moel há uma população com um comportamento atípico, anómala. E essa população emerge em maio, as borboletas ocorrem nessa altura e o desenvolvimento larvar ocorre nos meses de verão. Foi essa população que eu vi e essa população tem um valor científico muito importante porque está na origem do problema de especiação. As lagartas, para se defenderem, têm numerosos espelos urticantes porque têm muitos predadores, como as popas e os chapins e esses espelos urticantes têm alergenos que em contacto com as mucosas e a pele causam urticária muito elevada e alergias bastante graves. E foi por isso que eu não quis montar ali a tenda. Eu queria ir para a praia, ter dias de sol e de sossego e não queria de todo ter dias com comichão. Obrigada. Santirinha, nos ouvir o júri? Ai, peço desculpa. Desparado. Vamos então ouvir o júri? Contou bem a sua história, com muita vivacidade, com princípio e meio e fim. Acho que há só um probleminha. Quando se conta uma história, precisamos de... E por isso é que muitas vezes fazemos uma série de chamadas de atenção e dizem isto é mesmo verdade, isto foi o meu primo que contou. Há um elemento fundamental que é a credibilidade. Eu não conseguia acreditar que tivesse mudado a sua tenda de sítio por ter feito esse diagnóstico tão rápido da pressionária. Mas enfim, fiquei com a dúvida que tivesse feito realmente isso. Mas a história esteve bem contada, esteve bem a pouco. Há meia dúzia de dispersões, um bocadinho demasiado científicas, talvez pudesse ter escapado. Especiação, talvez encontrasse alguma forma de contornar essa e algumas outras. Penso que a mesma história poderia ser contada de uma forma um pouco mais simples. Mas esteve bem e com vivacidade. Obrigado. Sim, eu também gostei, acho que estavas muito à vontade. E o tema é bom, porque é um tema que não sei, que reconhecemos da pressionária. E não sei, acho que gostei, acho que estavas à vontade, estiveste bem. Eu gostei do tema, mais uma vez, pareceu-me que, como aconteceu com outras apresentações aqui, nós aprendemos alguma coisa. Sabemos já onde não pôr uma tenda quando estamos num pinhal. E isso é importante. Percebemos também, a história pareceu-me bem contada, com vivacidade. E também não perdi nenhuma parte da história. Houve ali aquela palavra que eu também apontei aqui, o problema de especiação, que caiu um bocadinho fora da linguagem que utilizou durante todo o tempo. Mas eu gostei muito e achei muito interessante de ter trazido um tema que lhe é caro, ou seja, sobre o qual normalmente trabalha. Muito interessante. Muito obrigado. Obrigada, Júria. Obrigada. Obrigada. Obrigada.